Tomo saudade de tu, meu presente Tomo saudade do beijo e do erro Do teu olhar, carinho, do teu abraço, gostoso De passear no teu céu Tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheio me dá prazer Quando estou com vocês Estou nos braços da paz Pensamento viável E vai buscar meu bem Não dá pra ser feliz Feliz assim Tem nó de mim O que é que eu posso fazer? Com saudade de tu, meu desejo Tomo saudade do beijo e do erro Do teu olhar, carinho, do teu abraço, gostoso Passear no teu céu Tão difícil ficar sem você Teu amor Teu amor é gostoso demais Teu cheio me dá prazer Quando estou com vocês Estou nos braços da paz Pensamento viável E vai buscar meu bem Eu venho querer Não dá pra ser feliz É assim Tem nó de mim O que é que eu posso fazer? Me dá prazer Teu cheio me dá prazer É tão difícil ficar sem você Teu amor Teu amor é gostoso demais Tô cheio me dá prazer Tô cheio me dá prazer Quando estou com vocês Estou nos braços da paz 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 Paz